O grande campeão da Europa E o grande campeão da América do Sul Frente a frente pra descobrir quem vai ser o grande campeão do mundo Bayern de Munique e Palmeiras Acorda filha da puta, vai, levanta porra Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia